o natal já passou viu o dia 31 não sei que dia que vocês vão ver se ver esse vídeo hoje é dia 31 Rafinha treinou perna depois de mais de 20 dias eu não tô conseguindo descer a escada Marcão a gente precisa do elevador Marcão Marcão a gente precisa do elevador aqui na sua academia Marcão pernas mais fortes pernas mais fortes cada né sabe que para descer é pior do que para subir quando você treina a perna é isso eu tô perguntando para um cara que treina 23 anos a perna falha caída é que tem que tomar cuidado porque se cair ali você morre rapaziada 20 dias sem treinar a perna 20 dias sem treinar a perna vai na manha para descer se num segundo se não tivesse correr não irmão nós vamos embora rapaziada rapaziada tava precisando treinar a perna cara não treinei porque se você não sabe eu não treinei perna 20 dias porque eu tive uma infecção no glúteo né eu passei por situações difíceis de quase morte tive que ficar internado no hospital fazer drenagem então assim não consegui treinar a perna né em breve no meu canal nós vamos falar sobre isso canal do Marcão editor deixa o canal do Marcão aqui qual que é Marcão é Marcão do veneno Marcão do veneno exatamente Marcão do veneno então vamos fazer um vídeo falar sobre isso aí e outras coisas né voltadas a saúde estão fumar com ele só fica doente no médico acabou isso aí Marcão fala sobre a importância do acompanhamento médico para o que você já fez algum exame alguma vez e aí o meme é só fica doente quem vai no médico vamos lá rapaziada esse vídeo vai sair eu vou avisar vocês quando sair tá e cara de 31 tá quase que eu morro aqui dia 31 quero desejar todo mundo feliz ano novo esse ano foi muito próspero é para gente tá questão do canal não só do YouTube mas todas as plataformas eu quero agradecer vocês por tudo cara a gente é uma comunidade incrível de verdade rapaziada vocês são foda a energia que vocês passam cara para mim energia que eu tento passar para vocês é mútua tá de verdade coração eu faço isso de coração cara como eu posso inspirar como eu consigo inspirar como eu consigo tirar uma um sorriso de vocês cara isso para mim deixa muito feliz quando eu receber esse retorno cara tá o meu trabalho aqui tá sendo feito eu só tenho que agradecer vocês de coração feliz ano novo para todo mundo que 2022 seja extremamente próspero e abundante tá que você fique bem consigo mesmo com as pessoas ao seu redor de verdade rapaziada eu queria falar um pouco de questão de relacionamento e propósito rapaziada se você não ficou sabendo o que aconteceu você tá meio perdido eu fui para São Paulo né foi antes ontem ver minha minha ex né ver minha minha consagrada eu não corro atrás de mulher mas eu tenho tinha tenho nem sei a um carinho por ela né por tudo que a gente viu a gente morou juntos mais de cinco meses ela me tornou um homem muito mais maduro aprende muito a gente viveu muitas experiências muito intensas então assim não foi atrás de uma mulher qualquer que eu vou ali fazer um vapo-vapo e voltar para casa não foi atrás de uma pessoa que eu tinha tenho ainda certa né certo sentimento gratidão por tudo enfim e aí rolou muita treta não sei se vocês viram enfim muita coisa cara e eu sou muito culpado por muita coisa mas muita treta mano ambos estão completamente errados em tudo que fizeram cara rolou de tudo rolou crime rolou sequestro rolou exposição da minha parte da dela e e rolou muita merda você não viu lá tem coisa na plataforma amiga lá que ela expôs que tem muita merda ali também coisa que eu expus também que tem muita merda ali também não tem nada a ver fazer isso na internet mas eu comecei tá isso é questão de exposição foi eu comecei mesmo sem citar né a pessoa e tudo mais foi eu comecei questão de exposição né mas a pessoa também começou pela questão da mensagem enfim foda dessa parte onde eu quero chegar é cara cara foca em você sabe foca em você mesmo cara é se você ainda não sabe o que você quer para sua vida tipo realmente procura tipo foca em você estuda que você quer estudar faz o que você quer fazer às vezes realmente mas tem que mandar todo mundo tomar no toba literalmente seus pais seus amigos sua família porque às vezes a galera acha que a gente sabe o que é certo para gente acha mas a única pessoa que realmente sabe que é certo para você é seu coração deus você sabe você mesmo sabe que que é certo para você você realmente quer mesmo que isso esteja tão profundamente entalado que você ainda não enxergue mas você sabe você sente mesmo que uma dose pequeno que é certo para você eu voltei dessa experiência dessa viagem maluca muito mais maduro como homem e ainda mais focado no meu propósito de fisiculturismo cara é quase ninguém vai entender essa obsessão que eu tenho né do fisiculturismo realmente cara eu deixo de fazer tanta coisa para atingir esse sonho cara eu vou ser mister olímpia na mens física podem ter certeza anotem não interessa o quanto que vai demorar cara eu dedico mais do que todo mundo eu faço 100% mais do que todo mundo eu regro mais do todo mundo eu sou mais obsessivo que todo mundo eu treino mais todo mundo eu sigo dieta mais todo mundo eu faço parte mais todo mundo trabalho mais todo mundo e por isso eu vou chegar lá independente da minha genética independentemente do tempo for necessário chegar lá eu vou chegar lá os meios que forem necessários para atingir eu vou chegar lá sempre priorizando agora minha saúde é depois disso que passou minha viagem para lá cara foi como uma despedida pelo menos era minha propósito uma despedida de carinho sabe por tudo que a gente viveu e acabou sendo essa bola de neve gigantesca que me atrasou no meu propósito um pouco que foi poucos dias mas que me deu ainda mais motivação ainda mais garra para eu conseguir fazer aquilo e focar ainda mais naquilo que eu preciso focar cara tem muita coisa não sei se vocês viram lá na plataforma amiga a rafinha nega foda assim rafinha nega foda mas tem vezes que cara pra mim é prazeres pequenos são prazeres pequenos cara comida rolê bebida drogas sexo tudo isso pra mim é muito pouco mano porque eu quero então se eu conseguir abdicar de tudo todos os prazeres pequenos cara que seja que eu como uma merda se meu corpo não vai comer merda a sua vida que vai te deixar grandão como merda para o resto da minha vida para conseguir atingir meu objetivo cara minha dieta literalmente tilapia rosa da primeira a sexta e eu vou seguir todo santo dia se só foi isso mesmo que assim dá para seguir uma dieta muito mais balanceada mas só foi isso que eu vou comer eu vou comer só isso irmão e só isso que se foda mano tá ligado é a porra de abdicar minha vida para atingir essa parada eu amo eu amo isso mano nossa mas você não faz mais nada não não faço mais nada como treino durmo e produz conteúdo só só e que se foda o resto mano que é o que eu amo eu sinto prazer fazendo cara tá aqui na academia o horário mais feliz para mim para que eu mais consigo transmutar minha energia olha as veias da perna mais de 20 dias sem treinar tá no pump não consegui nem forçar para dar as marcações mas voltando mais de 20 dias sem treinar até que tá tá bem a pele tá muito boa da perna né a minha barriga ainda não porque deu muita né nossa tá pele de acaré do caralho quero nem mostrar porque deu muita retenção né o corpo ele é a biologia do corpo ele é muito louco então meu linfático enxô por conta do antibiótico enfim todo retido toda essa região do infra abdominal costa toda tá gordo tá grosso sabe eu não tava com shape assim então eu tô recuperando tô voltando mas enfim onde eu quero chegar a mensagem que eu quero passar para você é foco em ti você não precisa ser obcecado igual eu que eu não conheço ninguém assim poucas pessoas no mundo são assim quase ninguém vai entender e se você consegue tentar entender isso é obrigado porque para algumas pessoas isso aqui é loucura para mim isso aqui é amor propósito e eu amo fazer isso mesmo que seja uma puta ou uma obsessão foco em você mano em tudo que você conseguir for fazer tipo foco em você mano seu bem-estar na sua melhora na relação com os outros na relação que você faz com as coisas tipo porque tudo vem de dentro que você você consegue ser amor dentro de você você vai proporcionar amor você consegue ser o melhor dentro de você você vai proporcionar o melhor é o fim mano foco em você de verdade às vezes não tô triste não tô depressivo não cara eu sei que você não consegue enxergar isso agora mas começa um pouco mano começa focando no seu dia um por cento melhor que eu posso fazer hoje que vai melhorar um por cento melhor eu posso acertar um pouco mais a dieta eu posso treinar eu posso dar um bom dia diferente eu posso chamar alguém que tem muito tempo que eu não chamo para dar uma desculpa faz uma coisa diferente no seu dia uma coisa que você vai ver como que vai mudando todo dia uma coisa diferente todo dia do dia tu vai ver que tu vai começar a enxergar essa luz e tudo que for de ruim cara utiliza isso de uma maneira que você pode evoluir cara esse essa parada que rolou comigo em são paulo cara mesmo me atrasando um pouco meu propósito fiquei aí um dia dormindo no motel estressado passei um dia inteiro sentado viajando sequestrado rolou crime eu me estressei pra caralho então assim isso atrasou meu propósito é óbvio mas muito pouco eu vou voltar ainda mais focado isso recupero rápido me dá uma balanceada na cabeça principalmente que eu sou obcecado com isso como eu falei então qualquer coisa que saia do meu controle em questão de propósito de físico eu fico louco mano eu fico pensando nisso e eu quero expor isso cara porque a galera me conhece a sua rafinha durateston sim é o rafinha durateston que faz todo mundo rir porque eu sou assim também eu gosto de proporcionar humor eu gosto de proporcionar felicidade inspiração mas tem esse lado obcecado mano que é o que eu realmente amo mano que é esse esporte eu vou atingir mano então assim foco você sabe faz o que te faz feliz e se você não consegue enxergar a luz agora mano faz um por cento melhor no seu dia mandar um bom dia diferente pede desculpa para alguém que você precisa pedir faz alguma coisa diferente posta uma coisa na internet manda um bom dia não sei qualquer coisa que você acha que vai melhorar seu dia um por cento sai um pouco da sua seus hábitos às vezes a gente tem uns hábitos muito destrutivos que eu tinha por exemplo quando criança vou dar exemplo jogava muito videogame e isso eu usava como escapatória da minha situação é que eu sempre tive relacionamento com família com a situação muito tensa muito densa ainda tenho mas hoje já tem uma certa independência né eu sou mais velho já faço minha grana enfim eu não preciso depender tanto mas sempre tive essa densidade energética com a família e com onde eu moro é onde eu morava enfim e eu escondi esse todos os sentimentos quando era mais novo porque eu não tinha né essa independência essa cabeça enfim quando você é novo você é dependente ainda mais né eu ainda sou novo mas quando você é mais mais novo você ainda é mais dependente eu escondi isso muito nos jogos cara então o que eu posso te falar é tenta sair um pouco não precisa de jogo mas você outra coisa do que você tá fazendo às vezes você tem compulsão alimentar entende você desconta na comida às vezes tu desconta em droga não sei que idade você tem às vezes tu desconta outra coisa às vezes tu desconta sabe a gente sempre tenta descontar em alguma coisa para fugir de algo mano às vezes tudo que você precisa fazer é mudar isso pelo menos troca um gatilho porra eu vou ali com o meu negócio porque sabe você fica tão inconsciente achando que eu não consegui nem pensar direito mano tá no estado inconsciente de uma baixa vibração tenta fazer algo diferente quando tu vai fazer aquele negócio compulsório tu para e fala não peraí que eu tô fazendo aqui você vai dizer ah vou ligo na geladeira vou comer às vezes nem pensa que você vai fazer isso tipo às vezes tá no estado tão inconsciente sobra geladeira e começa a comer para um pouco antes de abrir a geladeira para você dando um exemplo para não peraí que eu tô fazendo mano pera vamos voltar ali que tá acontecendo na minha mente que às vezes você cria alguma coisa na sua mente tão grandioso tão problema tão grandioso às vezes o problema nem é isso tudo cara às vezes o problema nem é isso tudo e tu cria isso na sua mente tu acha que tá tudo certo mas não tá mas não tá porque tu tá criando isso mano porque é dentro de você que tu cria onde você sente dentro de você a situação tá externa alguém te soca quem que sente o soco você que sente o soco quem que sente o sentimento de fazer algo você sente o sentimento de fazer algo então tenta trocar isso pelo menos aos poucos que não vai mudar do dia para noite não muda do dia para noite mas aos pouquinhos sabe bateu aquilo de novo que você sempre sente tristeza depressão pera porque que tá batendo essa porra mano que que tá acontecendo aqui como posso fazer um pouquinho melhor sabe e aos poucos mano você realmente focar nisso aos poucos vai encaminhando para o certo fechou essa mensagem de hoje feliz ano novo para todo mundo se você gostou deixa o like comenta se inscreve e ativa as notificações que vai me ajudar muito um beijo